Hoje estamos aqui no centro de Imbariê, aqui na praça de Imbariê, atendendo a população através da nossa solicitação, a Fundação Leão 13, que traz para a nossa região o projeto Novo Olhar, que faz o exame de óculos e que também oferece óculos para quem tem necessidade com idade acima de 20 anos. Óculos grátis para atender a população através de recursos públicos. Essa é uma obrigação da Fundação Leão 13 e eu como deputado estadual que solicitei essa ação, estou aqui para fiscalizar o bom atendimento em favor da população da nossa região aqui na Baixada Fluminense. Também hoje temos atendimento na área social, na área da saúde, exames e também na parte de documentação, a isenção para certidão de casamento, todas as demais certidões, inclusive segunda via. E também segunda via de documentação. Aqui em parceria com a FisioMed, uma clínica particular, mas que tem responsabilidade social, estamos aqui atendendo na demanda para as crianças, aplicação de flúor, entrega do kit odontológico, também fazendo a ferição da pressão arterial, acompanhando a saúde, como está a questão da glicose, para evitar o diabetes. É uma manhã de muita alegria, milhares de pessoas, de famílias do nosso terceiro distrito estão aqui presentes, moradores de Barier, de Santa Lúcia, de Parada Angélica, do Jardim Hangar, de Morabi, de Jardim Primavera, aqui também representados pelo Leone, amigos de Magé, de Fragoso, do Parque Caçula, de toda a região aqui da Baixada, recebendo esse atendimento. Mais de 5 mil pessoas sendo atendidas nessa manhã. Mas estamos muito agradecidos a Deus por poder estar realizando um trabalho em benefício da população trabalhadora, principalmente nesse momento de crise, de crise e de completo abandono do poder público com as suas responsabilidades básicas. Nós estamos aqui hoje num bairro que está totalmente esburacado, sem ter limpeza nas manilhas, nas galerias, um completo abandono, mas nós estamos aqui lutando para cumprir a nossa obrigação de melhorar a qualidade de vida. Porque em momentos de crise, em momentos de crise financeira, de crise moral, de crise de corrupção, o trabalho verdadeiro é que faz a diferença. E nós queremos fazer a diferença trabalhando em benefício da população. O deputado está parado pela iniciativa, eu acho que o caminho é esse, o povo tem que estar sempre em primeiros planos. E o Marcos é um grande parceiro, um grande amigo meu, onde nós temos um projeto junto, um projeto social, que é um voltar das crianças, e hoje eu não podia deixar de estar aqui, apoiando o meu amigo Marcos. Eu acho que está de parabéns por tudo que ele fez. O povo do terceiro distrito é um povo muito sofrido. Nós temos muitas poucas coisas aqui. Infelizmente, nós estamos abandonados pelo sistema. Mas o Marquinhos tem desempenhado um bom trabalho em impedir aos governos do Estado que venham trazer esse benefício ao povo, que é tirar os documentos e ter direito à isenção e fazer o exame de vista, que eu acho muito importante, porque vai dar oportunidade aos idosos e até os jovens a voltarem a enxergar o mundo melhor. O povo está muito merecedor disso e precisa realmente que alguém trabalhe pelo povo, pelo social, e essa é a importância. Esse trabalho foi muito bonito. Você vê que a população compareceu em massa e foi tudo de bom. Graças a Deus, só tenho que agradecer ao nosso amigo deputado Marco Figueiredo, ao governo do Estado e à Fundação Leão XIII. Parabéns, deputado Marco Figueiredo, por buscar parceria junto ao governo do Estado e Fundação Leão XIII para poder trazer esse grande mutirão social em pleno domingo aqui em Parimbaria. Está de parabéns, são de pessoas assim, guerreiras, trabalhadoras igual você, que a população, que o Estado do Rio de Janeiro precisa. Parabéns por se esforçar e junto ao governo do Estado, trabalhar para o povo. Muito obrigado, agradecemos a Deus, agradecemos o carinho da população e agradecemos a você que ainda acredita no Brasil. O nosso Brasil tem jeito, só depende de nós. O nosso Brasil tem jeito, só depende de nós.